Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos estudar população e amostra, o que significa cada uma delas e exemplos práticos para vocês entenderem bem legal isso aqui. Olha só, o que é população estatística, pessoal? É quando o pesquisador procura tirar conclusões a respeito de um grande número de pessoas. Então observe os exemplos que eu trouxe para vocês. Olha só, os moradores da cidade de Florianópolis, os mil funcionários de uma empresa. Os estudantes de uma universidade pública. Se você observar estes exemplos, eles têm pelo menos uma característica em comum. Então, população, pessoal, num conceito bem simples, significa o quê? Um conjunto de indivíduos, de pessoas, de elementos que compartilham, que possuem, que têm, de, pelo menos, no mínimo, uma característica em comum. Agora, volta e observe os exemplos e tentem entender qual a característica em comum nestes exemplos. É fácil, não é verdade? Todos eles são moradores da cidade de Florianópolis. Todos são funcionários de uma empresa e todos são estudantes de uma universidade. A característica, por exemplo, no primeiro, é morador. No segundo, funcionário. No terceiro, estudante. Pois bem, só que o seguinte, muitas vezes não é possível, em condições de tempo, disponível recursos financeiros, recursos humanos, para fazer uma pesquisa com uma população, provavelmente o pesquisador vai ter que trabalhar com uma amostra. Então, o raciocínio é o seguinte. Quando a gente pensa em algumas pesquisas, como, por exemplo, intenção de votos em uma determinada eleição, fazer uma pesquisa para saberem quem as pessoas vão votar 3, 10, 15, 20 dias antes das eleições com todos os eleitores, isso é inviável. Não é permitido, até mesmo por tempo e por recursos. Então, é feito um processo de amostragem para ter uma pequena parcela dessa população para fazer a pesquisa. Então, observe os exemplos agora que eu trouxe para vocês. Os moradores do bairro Canas Vieiras, em Florianópolis. Os funcionários acima de 65 anos de uma empresa. E os estudantes do curso de educação física de uma universidade pública. Se você observar, são exemplos próximos aos anteriores. Mas, qual que é a diferença? A diferença, pessoal, é que a amostra é um subconjunto de indivíduos, de pessoas, de elementos, extraídos, retirados, de uma população. Então, o que eu fiz aqui para ficar bem prático? Eu peguei os exemplos anteriores de população e fiz a extração de um pequeno grupo. Então, olha só. Os moradores do bairro de Canas Vieiras, em Florianópolis. Os funcionários acima de 65 anos. E os estudantes de um determinado curso de educação física. Agora, pense o seguinte. Como que poderia ser elaborado outras amostras com a mesma população da tela anterior? Você pode estar pensando o seguinte, e corretamente. Os moradores de um outro bairro que não seja este que está na tela. Os funcionários abaixo de 65 anos. E os estudantes de um outro curso. Administração, medicina, nutrição, entre outros. Então, pessoal, quando nós utilizamos amostra, nós fazemos um processo chamado amostragem. Que pode ser probabilístico ou não probabilístico. E o seguinte, nós utilizamos amostra principalmente quando nós não temos recursos e tempo para fazer. Beleza? Então, vamos pensar. Olha só. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Para que vocês deixem aqui nos comentários. Exemplos de amostras partindo destas populações. Usuários do transporte coletivo da sua cidade. E pessoas atendidas em uma unidade básica de saúde. Uma UBS. Então, olhando estes exemplos, só para estimular o raciocínio e a sua criatividade. Como que nós poderíamos fazer amostras partindo destes dois exemplos de população? Deixe aqui nos comentários. E ainda, se também tiver dúvidas, deixe nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí Abertura